Esta casa no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, tem mais de 100 anos. E não é só pela idade ou pelo visual externo, mas por outros motivos que é bem interessante fazer uma visita e conhecer o que acontece lá dentro. Para entrar, tem que tocar uma campainha à moda antiga. Tem que aprender a fazer um cursinho. É só chegar assim, né? O pessoal tocou a campainha e pode conhecer o teu ateliê. E depois de entrar na casa e tomar um café, vamos conhecer melhor o trabalho de um artista caxiense e um projeto que está colocando quem faz arte no mapa. Você já pensou em conhecer um ateliê? Saber como é o processo criativo de um artista? Pois foi lançado um projeto que pode lhe ajudar muito nesse sentido. Para ter uma ideia, eu estou no ateliê de Rafael D'Ambros, um artista que tem uma técnica muito interessante. Ele faz desenhos com caneta esferográfica. E o ateliê dele está localizado no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Assim como o Rafael, vários artistas de Caxias e da região estão fazendo parte do Cartografia da Arte. Entenda melhor como funciona esse projeto. O Cartografia da Arte funciona da seguinte forma. Os artistas se inscrevem através de um folder ou pelo site vinculado ao Google Maps. São encontrados por consumidores de arte, por outros artistas, ou apenas por quem deseja conhecer o processo criativo por trás de uma obra. Mona Carvalho é a idealizadora do Cartografia da Arte. A ideia é aproximar o consumidor e o espectador do artista e documentar os ateliês do Estado. Na verdade, a Curadoria Independente, que eu criei lá em 2008, sempre teve esse intuito de pensar em projetos que ajudem na descentralização da arte, na união dos artistas, na aproximação da arte para com a comunidade e tudo mais. E eu tinha a ideia de fazer um mapeamento de artistas, galerias ou das artes na minha cabeça há muito tempo. E eu não sabia como executar ele. E esse ano eu tirei ele da gaveta e eu vou executar independente, fazer com que os artistas se interessem, se inscrevam, jogar essa responsabilidade para todos. É uma ideia que eu idealizei, mas ele só vai acontecer se todo mundo se envolver. E o que os artistas estão achando de fazer parte desse projeto? Para o artista, eu falo de uma forma geral, porque eu acho que isso não é um sentimento só meu. Mas eu acho que para o artista é de extrema importância, porque tu tem, além dessa questão da aproximação, tu tem um encontro com o público, que sabe que tu existe, sabe onde te encontrar, sabe quem você é. Não só por uma questão comercial, mas por uma questão também de conhecer como é esse espaço de arte, o que acontece nesse espaço de arte. Uma aproximação entre esse artista e o público, e também uma conectividade entre os próprios artistas. E quem pode participar? Quem pode participar é qualquer artista visual. Desde pintura, escultura, estilografura, fotografia, videoarte, cinema, tudo o que envolve as artes visuais. A aceitação ao projeto surpreendeu. Mesmo para ela, que conhece muita gente da área, teve novidades. Conheceu novos ateliês e estúdios. No início eu tinha quatro ateliês inscritos, aí eu estava assim, ai meu Deus, e agora? Próximo do término, estourou bilhões de e-mails, um monte de gente entrando em contato, questionando, por isso que eu abri já a segunda etapa das inscrições, porque aí eu vi que o pessoal meio que se atrapalhou. Então a gente tem, na primeira edição, 23 ateliês já inscritos, e eu tenho em média de mais uns 15 interessados, que a gente está trocando e-mails para ver se a gente vai fechar negócio ou não. Então sim, me surpreendeu, mas eu acho que eu vou me surpreender mais. Assim espero. As inscrições para o mapeamento online da segunda etapa estão abertas até o dia 5 de dezembro. E para o público apreciador de arte, é só agendar pelo site e visitar o Rafael ou outros artistas espalhados pela região. E é bem tranquilo, não tem mais essa história de artista recluso que não gosta de visitas. Rafael disse que já passou dessa fase. Não, eu já tive a minha fase recluso, agora estou bem mais tranquilo, o ateliê está aberto, a visitações. Eu moro aqui na minha casa, eu moro no sótão, é uma casinha de madeira, então por si só ela já é um chamariz artístico, já tem uma casa de 100 anos de idade, então ela já é um produto, então já chama a atenção. E aqui a gente está aberto a visitações, também tem no site do Cartografia e nos mapas, tem o contato, quem quiser vir conhecer, é só agendar uma visita, a gente recebe escolas, visitas de qualquer tipo de pessoa também, para conhecer o ateliê aqui. Saiba mais no site www.cartografiadaarte.com.br